Oi pessoal, aqui é o Washington Oliveto. Como eu já disse várias vezes, podcast de um publicitário não podia deixar de ter um patrocinador. O meu é a Bradesco Vida e Previdência. WCast segunda temporada, direto da minha casa. Oi pessoal, hoje eu tenho o prazer e o privilégio de receber aqui no WCast o Andrusha Weddington, grande diretor de cinema, meu amigo de muitos anos, foi sócio da minha mulher Patrícia. Então a gente tem um monte de histórias juntos, vamos contar um pouquinho delas e tal. Bom te ver Andrusha. Que bom te ver, obrigado por me convidar aqui Waston. Privilégio. São 30 anos já de amizade, né? São 30 anos, né? Andrusha, pra gente começar, o pessoal tem curiosidade, quando é que você decidiu ser cineasta? Quando eu... foi curioso, porque assim, foram dois filmes que eu assisti muito próximos. O Vidas Secas, que eu vi numa amostra aqui do Nelson Pereira. E logo em seguida tinha uma amostra do Luiz Buñuel. E eram caminhos bem distintos de fazer cinema. Eu continuo achando Vidas Secas até hoje um dos maiores filmes do cinema brasileiro. E o outro filme que eu vi foi O Obscuro Objeto de Desejo. Eu saí daqueles dois filmes meio que falando, eu quero estar nesse mundo. Então, na verdade, foram dois filmes que me levaram a ter certeza que eu queria fazer isso. E eu decidi isso muito cedo, com 14 para 15 anos de idade. O que facilita a vida, né? Pois é, virou uma obsessão. Eu tenho a tese que todo mundo nasce para fazer alguma coisa, mas são poucos os que descobrem essa coisa. E por isso que são poucos os bem-sucedidos e os felizes nos seus trabalhos. Quando você descobre com 14, 15 anos, já melhorou muito, né? Não, podia estar errado, né? Mas eu não estava, não. Você falou do Vidas Secas, que você viu, né? O Theo, meu filho adolescente, 17 anos, que já contou para você que quer ser cineasta. E ele, obviamente, vê o trabalho do pai, sabe o que a mãe fazia. Tem o irmão que faz longa-metragem. E ele gosta. Ele, curiosamente, ele estuda muito cinema. Ele escreveu como uma tese dele, que ele sonha reler, é uma refação, o Como Era Gostoso o Meu Francês. Maravilhoso. Do Nelson também, maravilhoso. Arduino colassante, né? E ele, aconteceu o seguinte, eu mandei para o Cacá a versão dele, porque o Cacá entende de Nelson. E ele quer filmar? O Theo quer filmar? Quer filmar. Maravilhoso. E o Cacá leu e falou, olha, tem futuro e eu estou trabalhando feito louco. Eu vou escrever um pouquinho, porque se eu começar a ler isso mais, eu não faço outra coisa. Maravilhoso. O Cacá é dedicado, né? Super. O Cacá foi o teu primeiro mestre, Zão? O Cacá foi o primeiro diretor que foi o meu primeiro mestre. Na verdade, o meu primeiro longa-metragem foi o Dias Melhores Virão. E dali eu passei. Eu passei por Cacá, por Babenco, por Valtinho Salles, por André Klotzel. Foram os mestres de cinema, diretores que eu trabalhei num primeiro momento. E depois eu fui meio que produzindo para o Walter, começando. O cinema acabou no Brasil, né? Eu peguei o final, lembra? Ali nos anos 90, quando o Collor fecha Embrafilmes, o cinema para. Na verdade, quem nos acolheu foi você, o Austin Oliveto, a MTV chegando no Brasil. Você viu os meninos que estavam querendo fazer cinema ali, migrando para a publicidade com a mesma garra. Porque o que a gente queria era filmar e o cinema não existia. Então era uma maneira da gente estar exercitando o nosso ofício. E eu acho que a gente aprendeu muito ali, né? Foi um momento bacana. É muito curioso, né? A gente olhando esses momentos que vão acontecendo. Uma coisa, Andruxa, você está com 14, 15 anos, você queria ser cineasta. Existia uma outra opção, ser surfista? Não tinha, não tinha. Não tinha? Não tinha. Eu botei isso na minha cabeça. O surf era esporte. O surf era esporte e mesmo assim eu não levava muito jeito. Eu gostava de pegar jacaré. Eu gostava de pegar surf de peito, né? Jacaré sem prancha. Mas sempre foi... Quando eu botei isso na cabeça, eu fiz um curso aqui na Laurel Vim, comecei a me enfiar nas produções, tentando entrar de estagiário. E aí fui indo. Fiz um curta-metragem que eu me virei para juntar uma turma para fazer. Ficou muito ruim. E eu falei... Minha mãe viu e falou, mas isso é muito ruim. Eu falei assim, bom, eu preciso aprender muito para chegar lá. Aí eu falei, está muito cedo para tentar dirigir. Teu irmão já trabalhava... Meu irmão já dirigia na TV Globo. O Ricardo já estava dirigindo. O Ricardo dava algum palpite para você? Nessa época, o Ricardo morava sozinho, era casado com a Lídia, tinha filhos. Eu estava estudando e estava meio que no meu caminho, que era muito mais cinema do que televisão. Eu cheguei a fazer um estágio na TV Globo, ali nos anos 80, naquela novela Mandala. Eu acompanhei um pouco. E eu acompanhava também um pouco colegas que estavam ingressando no cinema. E aquele espírito circense da indústria artesanal, de você monta o circo, desfaz, e aquela equipe que se monta por aquela obra, aquilo me atraía muito mais. Então, naquele momento ali, eu fiz uma escolha de perseguir o cinema. Essa perseguição durou pouco, porque o cinema foi exterminado pelo Collor. E aí, na verdade, a minha formação... Collor que participou ativamente desse 7 de setembro. Pois é. Amigão do Bolsonaro. Mas é porque o Brasil, ele parece que é um círculo. Você sabe que aqui não pode... Aí a armadilha vem. Aí você acha que vai sair e volta para a armadilha. A gente tem que parar de andar nesses círculos, né? É a minha sensação como país. Exatamente. E foi, mas o que foi muito curioso, Washington, é que, na verdade, os videoclipes, principalmente a publicidade e os documentários, eles vieram como formação que não era a minha formação de escolha, né? Assim, mas foi uma grande escola. E ali a gente aprendeu, eu acho que aprendeu-se muito. Acho que teve essa geração ali que foi alijada da dramaturgia do cinema nos anos 80, porque ou você era... Trabalhava dentro de uma televisão ou você não tinha como financiar uma ficção e não existia ficção independente para a televisão. Então a gente teve um hiato aí, né? O hiato... Imagina, um garoto de 21 anos começando a trabalhar e ele... Eu demorei 10 anos para fazer meu longa, que está tudo certo, maravilhoso. Eu fui fazer meu longa com 29 anos. É muito curioso, né? Quem está vendo a gente certamente não sabe o bastidor dessa história. O surgimento da conspiração chega a ser folclórico. Porque eu trabalhava, eu sempre procurei trabalhar com pouca gente, gente boa, e dar toda a liberdade para as pessoas. Eu fazia muitos comerciais com Andrés Bukovic, que fez, por exemplo, os 399 comerciais com o Garoto Bombril. Fazia muita coisa com o Julinho Xavier da Silveira. Fazia, eventualmente, coisas com o João Daniel, com outras produtoras. Eu tinha feito pouca coisa com o Valtinho, porque o Valtinho ciclicamente fazia comerciais, mas não fazia muito. Você fez alguns com o João. Não, aí que está. A história começa. E o Valtinho e o João tinham a videofilmes, aonde eles chegaram até fazer coisas anteriormente para a televisão, como um programa chamado Abertura, do Fernando Barbosa Lima, um programa que o Glauber participava e tal. E o Valtinho tinha feito alguns comerciais e o João já era um apaixonado pelos documentários. Sempre foi. Sempre totalmente apaixonado. Aí, um dia, o João me mostra um documentário que ele estava terminando de fazer, chamado América. Que é maravilhoso. E eu olhei aquilo e falei, João, a gente podia fazer uma coisa absolutamente nova. Eu tenho um cliente que é a Hangler, que é um jeans muito América, muito norte-americano, muito, inclusive, os lugares que você mostra no documentário, que são mais pequenas cidades, menos centros urbanos, como Nova York e tal. Eu queria fazer uma coisa muito nova, que é comerciais que, na verdade, são histórias sobre a América, que tem única e exclusivamente a assinatura do Jeans América. Ele ficou encantado, ele falou, será que isso é possível? Porque era um formato que não se usava. O cliente gostava muito de mim e topou. E nós fizemos oito comerciais com trechos do América. E era uma coisa muito nova e tal. Aí nós estávamos escrevendo os casais unibancos primeiros. Eu fui produtor. E aí o João tinha ido conversar comigo sobre o América. Eu falei, João, é o seguinte. O perfil do casal que eu quero fazer, que a gente desenvolveu, é um personagem único na comunicação do banco, porque eu tenho a biografia do personagem. Ele é um sujeito que é cliente do Unibanco. Ele ouve as propostas que o banco tem, as coisas que o banco diz que faz, e ele duvida, ele não acredita. A mulher dele é mais crédula. Ela ameaça acreditar. Porque ela viu no comercial que o banco diz que faz isso, faz aquilo. Ele, como não acredita, ele quer demonstrar a ela que ele tem razão. E quando ele vai ver, porque ele diz que não acredita, a coisa acontece. Então, na primeira vez que o possível porta-voz de uma campanha de banco, duvidava do banco. Eu falei, João, e para isso eu precisaria um diretor que não tenha nenhum cacuete com a publicidade de banco. Porque os bancos, normalmente, eles são muito punitivos, eles exigem isso, exigem aquilo. O cara já vai entrar no set dizendo isso, o banco não vai querer. Você não quer dirigir os filmes? Ah, mas eu não sei dirigir comerciais e tal. Bom, aí ele topou e o João veio com um casting muito bom. Felipe Pinheiro. Que tinha o Felipe Pinheiro. O Felipe Pinheiro e a Bianca Baiton. E a Bianca. E aí ele veio com aquele... Eu falei, bom, eles são os personagens. E a campanha foi um estrondoso sucesso. E foram muitos filmes. Nós fizemos, num prazo de um ano e pouco, oito filmes que foram veiculados e seis que estavam prontos. Quando ele faleceu. Eu estava passando o feriado de primeiro de novembro em Salvador, no Enseada das Lages, quando me telefonaram que o Felipe tinha tido um infarte. E aí eu tinha que tomar alguma providência. Primeira coisa, eu liguei para o Unibanco, contei o que tinha acontecido. Eles adoravam a campanha. Segunda coisa, eu expliquei na hora. Eu falei, é ficção. Mas nós não podemos misturar os tempos de ficção com de realidade. Eu não posso casar a viúva. Porque o espectador, o espectador vai dizer, está vagabunda. O marido mal morreu, ela já casou de novo. Então eu vou ter que ter um novo casal. E a outra coisa, nós temos seis comerciais prontos. Eu vou ligar para a família e perguntar se eles permitem que os comerciais sejam todos veiculados de uma vez, com uma mensagem do Unibanco, que é uma homenagem ao ator, que vai ser inclusive remunerado pelos chines e tal. Eu liguei para o irmão do Felipe Pinheiro. Olha que coisa louca isso. Eu não falei com ele esses anos inteiros. E anteontem eu estava jantando com o meu amigo Anselmo Góes, que me falou, tem um amigo meu que te ama por causa de um telefonema. O irmão do Felipe Pinheiro. Que legal. E ligou para o Flávio, eu falei com o Flávio. E aí aconteceu uma coisa curiosa, porque a gente tinha que criar um novo casal e resolveu fazer isso de um jeito interativo, transferir a responsabilidade... Para o público. Para o público. Isso inclusive saiu no New York Times como a primeira campanha interativa do mundo. Saiu uma página no New York Times. E nós tínhamos dois comerciais com os mesmos textos e o direito que cada um dos casais colocasse um caco. E um dos casais colocou um caco um pouquinho moralista. E o outro casal, que foi o Pedro Cardoso, ele inventou um caco genial, que era esquecer o nome da mulher. Eu falei, Maria, Maria, que era muito divertido. Nas cidades, o Ibope checava o que agradou mais. Nas cidades brasileiras, mais leves, como o Rio de Janeiro e Salvador, não esquecer o nome da mulher. Ela agradou mais. Não? Ficou na boa. Ficou na boa. E no resto foi... No resto, particularmente em Minas, mesmo em São Paulo, o cara ter esquecido de pôr aliança. Era uma vergonha. E ganhou o casal errado. E eu não podia roubar para fazer justiça. Porque ganhou o que ganhou. Pela população, né? Pelo voto. E a gente fez e, obviamente, não deu certo. Perdeu um casal sensacional, porque o Pedro Cardoso, na época, não era conhecido. Não deu certo. Durou um pouco de tempo. A gente escreveu um novo casal. E assim foi. Aí o João foi fazendo bons comerciais. Nesse momento, a Patrícia, minha mulher, era muito bem sucedida na Jodaf, que fazia um volume de comerciais muito grande, ganhava muito dinheiro. Mas a Jodaf estava começando a fazer muitos trabalhos que a Patrícia não achava necessário. Com o tipo de cliente que ela não acreditava, abrindo demais o leque de agências. E o João achava que uma grande produtora tinha que ter uma profissional de atendimento, de produção, como a Patrícia. Ele era encantado pelo trabalho da Patrícia. Aí um dia o João foi almoçar comigo e ele falou, Washington, eu tive uma ideia que eu acho sensacional. Tem uns caras que estão com a gente, que formam uma produtora para fazer videoclipe, chamada Conspiração. Já tinha o Cláudio. Tinha Cláudio, Zé Henrique, Lula, Arthur Fontes e o Pedro. Exatamente, tinha. E o Pedro. Tem eles, eles estão lá na videofilmes. Eu pensei, a gente faz uma produtora que é um show. Que é o seguinte. Há videofilmes, a Patrícia e os rapazes da Conspiração. A gente junta tudo, inventa um nome. Aí eu, na hora, eu falei, eu gosto muito do nome Conspiração. Uso o nome Conspiração, que até é o mais jovem da estrutura. A Patrícia já vem com experiência, vocês já são conhecidos. Pô, que bom. Quem inventou o negócio foi o João. O negócio foi feito. Quem resolveu que ele e o Valtinho não tinham que entrar no negócio, o João. O João disse, nós dois não vamos ter o mínimo utilidade. E foi assim que ele falou, por outro lado, uma sócia investida. Mas veio a Patrícia que foi maravilhosa. A Patrícia foi uma parceira maravilhosa. E aí a Patrícia realmente fez um grande trabalho com vocês. Depois chegou você. Não, nessa época eu já estava. Você já estava, mas você não era sócio ainda. Não, eu entrei de sócio em 95. Acho que a Patrícia entrou em 97, se eu não me engano. Eu já estava lá. Você estava como sócio. Já, eu entrei. A Patrícia entrou. Na verdade, eu estava desde a fundação. Só que já eram quatro sócios. Eu trabalhava com eles e trabalhava muito em São Paulo. Entrei para sócio ali em 95. Aí entrou Léo e Breno. Aí veio Patrícia, quase teve a fusão. E Patrícia, na quase fusão, foi uma sócia maravilhosa por muito tempo. Aí aconteceu, eu lembro muito claramente, que o primeiro comercial da Conspiração foi um comercial para Fotótica, que era um cliente meu, muito pequeno, que tinha muito pouco dinheiro de produção. Foi o Cláudio, né? Foi o Cláudio que dirigiu. O Cláudio Torres, teu sócio. E teu parceiro em longa metragem, um monte de coisa. E aí a Conspiração foi fazendo um trabalho muito grande, que começou com anunciantes pequenos e depois tinha absolutamente todo mundo. Você fazendo um volume de comerciais bastante grande. O Cláudio fazendo alguns. E o Cláudio, o Breno. O Cláudio fez muito no início. O Cláudio depois foi se afastando. O Breno, que fazia fotografia, começou a fazer comerciais. Começou a dirigir. E aquilo tudo foi um show. Foi uma época muito bacana. Mas é engraçado, isso que a gente estava falando no início da conversa, é que era uma empresa que não tinha um DNA publicitário, mas que por uma circunstância foi beber daquela fonte, que é uma fonte muito... que ensina muito. Então eu acho que a gente trouxe uma... eu acho que a gente teve uma troca ali. É, e fornecia a publicidade e dava a vocês a possibilidade de investir em bons profissionais, ter um cenário mais elaborado. E mesmo experimentar, aprender, lidar... E eu vou te falar, tem uma coisa que não se leva muito a sério, mas é lidar com entrega, com prazo... É verdade. Com uma série de coisas que aquilo ali não podia faltar, né? É, e coisa que durante um período, em nome da desculpa da palavra artístico, o cinema tinha menos disciplina. É, eu não sei. Eu quando... eu peguei muito o final de uma era, então seria leviano eu falar de como era, mas eu sei que teve essa geração toda, que foi criada num hiato, ela foi criada meio que tendo que entregar as coisas com uma seriedade muito grande. E eu acho que teve uma... a exigência da entrega, em termos de qualidade de acabamento, ela formou uma geração ali nesse ato técnica também, né? Eu acho que trouxe uma geração técnica que teve uma migração com a paralisação do cinema, muita gente foi... migrou pra televisão, pra publicidade, e eu acho que teve um intercâmbio que trouxe, eu acho que um aprimoramento técnico. É verdade, absoluto. Nesse período, além de muitos comerciais pra todo tipo de coisa, a gente chegou a fazer, inclusive, no aniversário de 10 anos da W, em 1996, uma coisa que virou um caso único, que é um documentário belíssimo, dos 10 anos, que tinha 10 mil pessoas no estádio do Corinthians, com um show de Lulo Santos, para Lamas do Sucesso e Jorge Bem, e que a conspiração fez uma produção nunca vista num documentário naquele momento, né? Bom, tinha fazendo câmera o Breno... Sim, tinha turma toda, tinha uma galera... Tinha uma produtora inteira trabalhando naquilo que era um documento daquela festa, que depois virou um programa na TV Cultura. Foi até uma coisa bonita de ter, bastante interessante. É, mas você, agora, falando da... Você teve essa sacada sempre de pegar, por exemplo, as músicas, que são os hits, e levar elas pra publicidade, e trazer... Na verdade, eu acho que chegou uma hora que as gravadoras queriam saber o que você queria botar, porque ia estourar a música. É, aconteceu isso. E fora que tinha as releituras, né? Exatamente. Você pega uma canção conhecida e grava com outra pessoa. E grava com outra pessoa e dá a releitura, então tinha uma coisa, eu acho que tinha, assim, eu fui mal acostumado, né? Porque começar trabalhando com o Chico tinha aquela coisa de que a gente resolvia ali, na mesa, era, tá aqui o roteiro, então você faz, a gente tinha que entregar. Se a gente não entregasse, você não chamava pra trabalhar mais. É, na verdade, é. Era simples, mas... Agora, liberdade total. Total, era assim... Eu poupava vocês das reuniões chatas. Você poupava das reuniões com clientes. Tinha uma coisa muito curiosa, que era a seguinte, elenco, e você virava pra gente, perguntava quem vocês acham que é o bom. O personagem do filme. O personagem, que é o ator pra fazer o personagem, o elenco. Aí a gente defendia, fulano, Paulo, Pedro, Antônio, Maria, Joana, quem fosse defendido, você falava, maravilha, eu entrego um filme bom. Então tinha uma coisa... Era isso, eu confiava, disse assim, esse ator vai fazer o meu personagem? E agir, você perguntava pro diretor, você garante que ele me entrega isso aqui? E pronto, não tinha problema nenhum. Era realmente um tempo... Mas era uma outra época, né, assim... Totalmente. Era uma época que a gente se divertia. Se divertia, não, a gente se divertia, ganhava dinheiro... É, não, e entregava. E o anunciante ficava feliz, ganhava dinheiro... Eu tô falando que se divertir não é pecado, não. A gente pode se divertir, é porque ficou muito burocratizado. Sim, sem dúvida. É engraçado, porque eu vi essa transição, né, e é muito... Essa coisa de você ter tantas instâncias e tantas pessoas pra darem palpite sobre uma peça, e tem uma coisa curiosa, é que todo mundo tá querendo adivinhar o que quem decide vai pensar, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu acho... É, mudou muito. Nos últimos anos, por exemplo, as agências vêm fazendo uma coisa que é terrível, que é, em vez de dizer o que o cliente precisaria ouvir, as agências estão dizendo aquilo que elas imaginam que ele gostaria de ouvir. É exatamente isso. E aí, Tota, aquela geração toda da W, aconteceu um negócio que a gente realmente se divertia, fazia um bom trabalho, e é verdade que todos aqueles profissionais, ou a maioria absoluta, não gostava de trabalhar de um jeito diferente. Então, quando trabalhava de um jeito diferente, não queria mais. Aconteceu com... Bom, aconteceu com... Eu resolvi ir morar em Londres, eu deixei claro para o meu grupo, eu falei, olha, o que vai sobrar aqui da W antiga é o W no nome, W Macan. Mas, e eu fui muito claro disso, eu falei, olha, sócio-americano é muito bom você ter quando você manda neles. Então, enquanto eu estive aqui, eu sempre mandei neles, tudo bem. Agora eu vou estar em Londres, eu não estou no cotidiano. Fui muito curioso que os melhores da agência não quiseram ficar na agência. A Dani é um bom exemplo, a Dani está comigo há muito tempo. A Dani não quis ficar na agência, ela montou o negócio dela, ela faz coisas minhas quando eu preciso, mas ela tem o negócio dela. Mas eu vou te falar, o trabalho, ele tem uma coisa da equipe, né? Eu acho que tem uma equipe, tem uma liderança, você está ali. Quando aquela liderança, aquele jeito de trabalhar, isso pode ser numa loja de sucos, pode ser numa agência de publicidade, tem uma coisa do DNA do negócio e do ambiente que se cria ali. A hora que aquele ambiente, você tem um ambiente, você tem um espírito de liderança natural, de uma maneira de liderar, que eu, como profissional, que trabalhei contigo muito tempo, eu vi era uma coisa que se criava um clima muito bom dentro da... É, basicamente, Andrusha, era a primeira coisa, eu invertia um hábito das agências de publicidade, eu optei a vida inteira a trabalhar sob tesão ao invés de sob tensão. Perfeito. E as agências sempre trabalharam sob tensão. E aí, inclusive, alguns bons profissionais, mas que gente mais leve, mais bem resolvida, não quer trabalhar assim. E é normal, né? É, sem dúvida nenhuma. Aliás, me conta uma coisa. A conspiração ainda faz comerciais que a conspiração virou muito bem sucedida no negócio da comunicação em geral. Até não existe mais a publicidade só. Existe a comunicação. A comunicação. Eu acho que teve uma virada, né? Eu acho que... Teve uma virada de mercado, eu acho que o mercado naturalmente publicitário, ele foi... Os grandes diretores começaram a ter pequenas produtoras, né? Deles. E aquilo ali começou a fazer sentido como negócio por ser uma célula pequena. E pra nós, que no DNA... E por outro lado, cometendo um erro de pra se implantar, fazer sacrifícios financeiros. É, pois é. Mas isso aí eu nem venho ao julgamento. O que aconteceu de verdade é que, assim, o nosso DNA sempre foi querer fazer ficção. É verdade. Audiovisual, dramaturgia, cinema. E existia uma... Uma impossibilidade de você produzir em grande escala. Isso não existia. De um tempo pra cá, com a produção independente entrando nas TVs, entrando nas TVs a cabo, e aí principalmente agora, com a chegada dos streamings, tanto nacionais quanto os internacionais, houve uma demanda pra produção independente muito grande, né? Produção audiovisual da língua portuguesa feita aqui por nós, que não é uma coisa que é feita dentro de uma emissora de TV aberta, que tem a sua maneira de fazer, ou que não é só um cinema autoral. Então você tem, desde o cinema autoral, a TV aberta que existe. E aí eu costumo dizer que quando você consegue ter um audiovisual plural, você começa a ter um audiovisual saudável. E eu acho que no meio dessa loucura que a gente está vivendo política no país, a gente está sofrendo muito com o cinema, hoje. eu acho que o cinema hoje, ele está totalmente decepado por ter um DNA que depende muito de financiamento. Por outro lado, entram tomadores que começam a produzir e fazer o setor audiovisual andar de uma maneira de mercado. Então começou a existir um mercado do audiovisual, da dramaturgia, que, na verdade, esse mercado não compete com o mercado cinematográfico tradicional autoral. Agora, este mercado autoral, ele sem o incentivo, ele não existe em lugar nenhum do mundo. É verdade. É verdade, se você ver. as loucuras que disseram sobre a Lei Rouanet é uma sandice impressionante. Porque as leis de incentivos existem para formar profissionais, para ter uma identidade cultural de um país. A cultura, ela é uma indústria estratégica. A indústria automobilística tem incentivo. Lógico. assim como diversas outras. Então, você achar que... E o mais capitalista dos países é o que mais investe nisso. Pois é. Não é coisa de comunista. Não é. Não é. Assim, o americano entendeu que onde os filmes passassem, a cultura seria vendida, e o American Way of Life. Exatamente. E, na verdade, você vê a França é um país que tem uma resistência para a cultura local gigantesca. O cinema francês é altamente financiado e consumido internamente. A própria produção independente para a televisão, a própria regulamentação que existe, inclusive, com os próprios streamings, que eles estão de ponta nisso. Eu sinto que a gente aqui no Brasil, a gente tem muito potencial, muita capacidade de fazer, mas a gente hoje não tem a produção de dramaturgia audiovisual e a produção audiovisual de uma maneira geral como um pensamento estratégico de Estado no atual governo. Então, isso é uma loucura, porque deveria ser uma coisa além de governo, deveria ser de Estado. E já foi por muito tempo. teve uma reconstrução, todo mundo diz a retomada do cinema que começa ali em 1995. E hoje a gente está vendo a destruição de algo que foi reconstruído. Obviamente que eu acho que a gente não morre porque a gente é resistente, mas eu acho que todo esse lado autoral de identidade do país que é algo que não está simplesmente ligado a um viés comercial, esse lado é algo que deve ser financiado para o país ter uma identidade. Um país sem cultura é um país sem cara. É indubitável isso. E o mais louco, Washington, é que quando você vê o que a indústria cultural como um todo gera de emprego e gera de inclusão social é gigantesca. Você está falando de milhões e milhões de pessoas que são empregadas diretamente ou indiretamente. Então, quando você está girando, quando o setor está girando, a quantidade de gente está sendo incluída e trabalhando... Não, em coisas que esse povo não imagina. os caterings das filmagens eles colocam a indústria de alimentação para trabalhar. Tem de tudo. Eu, por acaso, tive a oportunidade de ir com o Fernando Meirelles e com a Daniela Thomas fazer a abertura das Olimpíadas. A gente vai falar disso, aliás, hoje o pessoal que está nos assistindo, eu não sei quando está, mas nós estamos gravando no dia 10 de setembro, então amanhã é aniversário do Fernando Meirelles. Ah, meus parabéns, Fernandão. Grande parceiro e foi muito curioso. Vocês nunca tinham trabalhado juntos, né? Eu tinha trabalhado com a Daniela e com o Fernando, a gente tinha uma admiração mútua, mas nunca tinha trabalhado. A gente era colega e amigo. Ele fez muita coisa no início da W também. Pois é, lá no... Mais ou menos o que aconteceu com a conspiração, aconteceu... No início da O2 e no olhar eletrônico. No olhar eletrônico ainda. E uma coisa que foi curiosa é que ali a quantidade de gente que trabalhou naquele evento, de pessoas que conheciam o setor, pessoas que não tinham ideias, voluntários... Mas vocês fizeram um split do trabalho. Mas aquele foi um trabalho coletivo muito legal, eu aprendi muito ali. Eu, no sábado, fui convidado para um jantar de um amigo meu onde estava uma figura que eu não sei se você já tinha trabalhado antes da Olimpíada, mas que eu acho um profissional notável que é meu amigo, o Abel. Eu amo o Abel. O Abel é impressionante. O Abel Gomes é maravilhoso. O Abel foi o cara que montou nós três juntos. Sim. Ah, foi? Foi ele. Foi ele que pegou o Fernando, pegou a Dani, me colocou no grupo e defendeu para que a gente tivesse autonomia criativa do início ao fim. O que ele colocou de tecnologia lá, os brasileiros não sabiam que existia no Brasil. E foi uma mistura de tecnologia com gambiarra. Exatamente. Porque a gente trabalhou com 10% do orçamento que teve a abertura da Olimpíada de Londres. 10%. Sim, para a cerimônia. E isso nunca foi para a gente uma coisa da gente se sentir isso era um desafio. Como é que a gente vai realizar? Então, onde a gente vai investir? Aí era aquela coisa, vamos investir. E era uma decisão do Abel com o Marco que era o produtor executivo com o time criativo. E as decisões eram. Então, a grande tacada era a projeção no chão. Então, o nosso palco ele era todo... Então, aquilo era um investimento. E a maneira de fazer o que recheava o palco veio de tantas invenções que vêm da velha e boa gambiarra. Então, era alto... Era o high-tech com o low-tech dançando juntos, né? Muito bom. E isso foi meio... Agora, realmente, o Abel é um profissional impressionante. Não, o Abel era o maestro. Ele era o nosso maestro. O Abel foi quem juntou o time, fez com que aquilo pudesse acontecer. Foi um produtor de premieríssima. E, acima de tudo, ele preservou pela integridade da cerimônia o tempo todo. E tem um detalhe, né, Andrúcha? De novo, a coisa da tal liberdade com responsabilidade. Dá um exemplo. Eu lembro que meses antes você me ligou para eu conversar com o nosso Jorge Ben-Jorce. que ele queria cantar. E você, de uma maneira muito lógica, imaginava uma coisa que era muito boa, que era ele fazendo mais que nada. Sem dúvida nenhuma, a canção dele mais conhecida e talvez a canção brasileira mais executada. Mais executada. Mais que Garota de Ipanema, que tudo. Só as gravações do Sérgio Mendes, que vão desde o Brasil 76 até o Black and Pea. ontem eu jantei com o Jorge e o Jorge ficou tão feliz que ele quis cantar País Tropical. Você imediatamente aderiu e ele ainda fez aquele número de cantar a capela. Foi maravilhoso. Foi uma coisa única. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E foi... E foi uma... Aquilo ali foi muito curioso porque a gente só viu o espetáculo pronto, né? É um espetáculo... É um espetáculo que você vai montando em cargos... É bem maior que escola de samba que o diretor só vê também na televisão. Exato. E é uma coisa que a escola de samba Malmin tem todo ano. Então já tem uma métrica. Aquilo ali a gente nunca tinha lhe dado. Então você vai montando as peças. O ensaio geral... Não existe ensaio geral. O ensaio geral é o show. Existem ensaios de pedaços do que vai ser o todo. e aquilo foi muito impressionante. Eu acho que ali... Acho que a gente tem saudade de ter passado por aquilo com a felicidade que a gente passou. Não, e é maravilhoso porque eu lembro desde dois dias antes da abertura uma entrevista do Fernando dizendo sinceramente que não sabia se ia dar certo. mas a gente não sabia mesmo. A gente não sabia mesmo, é verdade. A gente não sabia e eu vou te falar a carga em volta era de que seria um fiasco porque não tinha dinheiro porque ia ceder no Maracanã. Foi espetacular mesmo os dois. e tinham coisas assim que dava para a gente que tinha o fator os amigos fazendo e o conhecimento da coisa e tal. Vocês tinham mágicas que vocês foram tirando de diferentes cartolas da vida. A Gisele era a tua Gisele de Los Angeles dos comerciais. Exatamente. que você sabia exatamente que aquilo ia dar certo. É isso mesmo. Que a gente fez junto. Que a gente fez o Ipanema Gisele e Bicho. Exato. Se a gente lembrar o primeiro filme de Los Angeles ele é meio pai daquela caminhada. Pai daquela caminhada total. Tinha umas loucuras no meio daquilo. O encerramento tinha o Gil vivendo um problema de doença sério. Você lembra como estava o Gil? Lembro, mas ele engraçado que em momento nenhum aquilo pra ele foi uma questão. Não, ele quis fazer e pronto. Ele quis fazer e pronto. Ele estava inchado não estava no melhor da forma física mas fez. E fez muito feliz e estava muito feliz de estar ali. Eu acho que estava todo mundo feliz de estar naquela aquilo acabou virando um catalisador que foi juntando. A outra coisa que tinha componentes assim da sabedoria do Gil e do Caetano de estar sempre próximos do novo e ter a Anitta. Sim, sem dúvida nenhuma. E a Anitta já com a consciência de como ela podia construir um mundo grande pra ela. Então, a Elza era uma coisa muito impressionante. Linda demais. Um momento... Mas tudo era muito, muito bom. Ali foi um... Engraçado, foi um negócio construído a tantas mãos. Aquilo... e foi conduzido com muita leveza e muita entrega. Eu estou falando da cerimônia em si, que foi um trabalho de dois anos pra aquele negócio acontecer por duas horas e ali ficou. Aquela mágica. Aquela mágica. Num período, inclusive, que a gente tem que reconhecer, o Rio de Janeiro das Olimpíadas era muito espetacular. a gente estava achando que o Brasil... A Copa da Economist com o Cristo Redentor decolando, o Brasil indo de bem a melhor, mas tudo começa a cair no 7x1. Ali no 7x1, que eu digo, é naquele julho, agosto de 2014, tudo começa a ficar meio esquisito. E eu acho que a Olimpíada todo mundo achava que não ia dar certo. Não tinha uma percepção de que a Olimpíada ia ser legal. E subitamente ela aconteceu e deu tudo certo. Eu fiquei um grande período aqui. Eu tive o privilégio de ser convidado pra carregar a tocha, que é uma coisa que é uma loucura, porque quando você é convidado, você gosta, né? Você diz, muito obrigado. fui convidado e tal. Aí você tem que eleger pra quem entregar. É prazeroso. Você elege a cidade. Eu elegi o Rio. Eu já tinha título de cidadão carioca. Eu gosto do Rio. Pra quem eu vou entregar? Eu vou entregar pro Mais Carioca dos Brasileiros, pro Jorge. Elegi o meu amigo. Até lá eu tava achando bacana. Agora, no momento que a coisa vai acontecer, é uma emoção muito única. O que eu tô falando é que existia ali na véspera e principalmente lá fora, uma certeza de que talvez os jogos não fossem dar certo, né? Deram muito certo. Deram muito certo. Você sabe que eu, naquele momento, inclusive, eu passei uns dias antes aqui, porque o meu cliente era patrocinador, o Bradesco, tinha uns gringos que eles queriam paparicar um pouco. E eu vi, por exemplo, um lugar que eu não conhecia. Eu liguei pra Paula Lavigne e perguntei onde tinha um samba muitíssimo bom, mas sem cara turística alguma, que eu queria levar umas pessoas. E eu fui a um lugar que eu não sei se você conheceu, o Beco do Rato. Sim. E o Beco do Rato, quem lidera lá é um amigo do Preto da Serrinha, daquele grupo, mas que é o Mosquito. O Mosquito. O Mosquito é maravilhoso. O Mosquito é, o biotipo dele é do Zeca Pagodinho. Totalmente. O Zeca Pagodinho com 20 anos é a cara do Mosquito. A cara do Mosquito. Aliás, o Mosquito é a cara do Zeca Pagodinho com 20 anos. E a divisão do Mosquito cantando é muito parecida com a do Zeca. que é uma divisão que possivelmente na música brasileira só o Miltinho teve. As pessoas não sabem, mas um grande fã do Miltinho é o Lulo Santos. Jura, não sabiam. Por causa da divisão. Tem um dos espetáculos do Lulo que ele embute numa das canções um trecho do Cara de Palhaço. Sei, genial. Para lembrar o Miltinho. Agora, o que mais me impressionou era um pouco antes da Olimpíada, da gente caminhando no Rio já sabia que a Olimpíada ia dar certo. Eu tinha essa sensação. Eu fui no Beco do Rato que estava lotado e o Beco do Rato ele tem uma frequência assim de todo tipo de gente. Ele não tem, ele tem todos os adoráveis desníveis sociais. Tem ricos, tem pobres, tem cultos, tem analfabetos. Agora, o que me impressionou o Mosquito cantando é que ele cantou seguido uns quatro sambas que não tinham sido gravados, não tinham sido divulgados, eram praticamente inéditos e aquela plateia inteira cantava e conhecia. Que é uma coisa que só acontece num Rio de Janeiro idealizado, num Brasil idealizado. Mas isso ainda existe, né? Existe. Isso é o que a gente tem que se apegar, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é o Brasil que dá certo, é o Brasil bom, né? Andrusha, voltando um pouquinho na tua vida profissional, o teu primeiro longa bem-sucedido é o outro ele, certo? Sem dúvida. Que é um belíssimo filme. Eu tenho o privilégio de ter o quadro do Sanfoneiro do Luiz Erbini que está no filme. É maravilhoso. É muito bonito. Maravilhoso. E o nosso amigo naquele filme foi uma... Ele saiu de uma notícia que eu vi no jornal, né? De uma mulher que tinha três maridos. Depois teve uma matéria sobre essa mulher no Fantástico e eu quase fui atropelado pela roteirista que é a Helena Soares e a gente estava buscando uma história para fazer. Era uma coisa tão... uma ideia tão singela e simples ali, mas que ela foi... demorou para a gente conseguir chegar ao filme. Não foi uma coisa rápida. Foram até chegar ao roteiro como contar aquela história. Foi um trabalho... Mas eu acho que depois que ele teve a Regina, o Lima, o Stênio, o Luiz Carlos Vasconcelos, o elenco dando vida para aqueles personagens... com aquela estética impecável... Que é que é o... Que na verdade é o... O Zerbini traduziu aquilo muito bem no meu quadro. Maravilhoso. É... E tem uma coisa, inclusive, aquela canção que é uma das grandes canções que o Gilberto Gil não fez. O Esperando na Janela. O Esperando na Janela... Que é do Targino Gondim. É? Que o Gil canta esplendorosamente bem, adora, e a canção não é dele. O Targino, ele é um sanfoneiro... Foi o Regino, né, que descobriu? Foi. Estudioso de Luiz Gonzaga, sim, um cara muito sanfoneiro e compositor. Fantástico. E ele tocou no aniversário da Claudia Koppke, que era figurinista do filme, que a Regina, arrumou o Targino para tocar e ele tocou Esperando na Janela e todo mundo enlouqueceu. E a Regina trouxe o Targino para o set no dia que a gente gravaria uma cena. Já tinha até um outro sanfoneiro que estava escolhido e o outro sanfoneiro tocou uma outra música, mas a música do Targino ganhou a tela. Não só ganhou a tela, como depois virou a música de trabalho do filme regravada pelo Gil. eu, naquele ano, fiz uma festa Eutuelis da W no final do ano com o Gil. Porque o filme carregava, ele emocionava espontaneamente. Ele tinha toda essa coisa do Luiz Gonzaga em torno, do São João do Nordeste e aconteceu uma coisa junto. O Gil gravou as canções de Eutuelis, depois virou o São João Vivo e virou uma turnê dele porque as músicas eram de Gil e de Gonzaga, principalmente os grandes hits de Gonzaga e as músicas inéditas do Gil, tirando o Lamento Sertanês, que era antigo. E aí o Gil partiu para a estrada e partiu para o São João. Você fez o São João documentário, né? Dois anos depois fazendo o documentário chamado Viva São João sobre o São João no Brasil. Eu lembro que eu estava em Nova York quando o Eutuelis estreou naquele cinema Angélica. Não, Angélica. Angélica. Eu estava e eu fui só porque eu queria ver a reação do público. E quem lançou a trilha lá fora foi o nosso Midani, né? Foi, foi. Que era presidente da Warner na época lá em Nova York. Exatamente. O André que lançou. O curioso é que logo depois você faz o teu segundo filme que é O Casa de Areia que é diametralmente oposto em termos de filme popular, né? Sim, ele é um filme bem fechado. Mas é um filme experimental. Talvez seja o filme que eu fiz que eu mais gosto assim como como realização. Eu acho que foi uma aventura. Eu acho que ele é um filme muito sólido. Não é um filme fácil para o público, para o grande público mas foi um filme que por incrível que pareça viajou muito. Então foi um filme que fez sentido pela sua cauda longa internacional. Então ele teve essa coisa, ele teve um diálogo com o público brasileiro menos abrangente do que o Elto Elis. Elto Elis foi para mais de dois milhões de espectadores no cinema, né? O Casa de Areia foi um filme com um público bem menor. Mas eu acho que muitas vezes uma coisa que eu acho como cineasta é não se repetir a tentar fazer uma outra coisa, se jogar sem paraquedas de novo, né? Eu acho que sempre que você sai para fazer o próprio Sob Pressão que a gente fez primeiro um filme. Quando a gente foi colocar a primeira temporada no ar, a gente não tinha certeza se o povo ia querer ver saúde pública na televisão. E na verdade o Sob Pressão ele é um retrato do Brasil sem distinção de classe social. Todo mundo tem problemas de saúde e todo mundo lida com a saúde pública. então foi impressionante ver como algo que poderia ter uma rejeição acabou não tendo rejeição alguma. O caso de a Diaria me faz imaginar é uma coisa até folclórica para te perguntar. Você é casado com uma grande atriz a Fernanda Torres é uma grande atriz e a sua sogra é a maior atriz reconhecidamente a Fernanda Montenegro. Como é que é dirigir a sogra? Eu acho que o fato da gente trabalhar no mesmo ofício já há muito tempo nós viramos colegas de trabalho ao longo da vida e quando a gente foi fazer o Casa de Areia eram por acaso éramos familiares porque o amor pelo ofício é tão grande que eu acho que estar ali era o amor por aqueles personagens por contar aquela história e quase que a gente esquece que a gente é parente quando está trabalhando depois quando a gente passa no Natal a gente lembra mas tem essa era como eu estar trabalhando com duas das maiores atrizes do Brasil é um privilégio enorme como diretor mas ao mesmo tempo com colegas que se respeitam muito então eu acho que essa coisa da família ela passa a ser algo que a gente fala sobre isso depois quando quando se encontra nas festas de família porque na hora do ofício tem muita lógica você tem tanta coisa para batalhar que também não tem sala de visita é safanão para cá chega para lá é você quando está na busca do trabalho ali está todo mundo com a faca no dente com sangue no olho para fazer o melhor daquela cena eu acho que até esse exemplo é válido teoricamente para muitas atividades para a vida em geral agora na arte isso dramatiza melhor conta mais bonito você sabe quem esteve comigo em Londres foi fazer um show bom um espetáculo ele fazendo o repertório do David Bowie depois foi jantar lá em casa depois do show que terminou 11 e pouco e ficou conversando comigo até as 8 e 15 da manhã foi o seu Jorge seu Jorge maravilhoso ele é um sujeito altamente articulado muito muito ele tem uma ele tem uma formação natural que impressiona não ele tem está no sangue de gênio ele é tem gente que nasce gênio ele nasceu culto ele nasceu culto nasceu gênio nasceu esponja nasceu gostoso nasceu talentoso o seu Jorge é aquele cara que nasceu com mel com talento gênio nós conversamos seguidos 11 horas não para não para 8 e 40 da manhã ele é maravilhoso maravilhoso e um talento ele está no casa de areia e é um primor lembrei por causa do casa de areia um primor é curioso que nessa noite ele tinha feito um show com a filarmônica cantando cantando o David Bowie do jeito dele sensacional e eu perguntei que horas ele tinha passado o som com a filarmônica ele falou não preciso mais eu inventei um negócio de luz que eu vejo o maestro por causa da luz ele aparece para mim em sombra eles são músicos muito bons eu não estou precisando nem mais passar o som que maravilha e o espetáculo era impecável impecável muitíssimo bom assim muito, muito forte Androcha me conta uma coisa de uma coisa mais bem humorada você também fez uns logometragens você fez um que você foi me mostrar em São Paulo que foi um público gigantesco o Penetras o Penetras a história é muito boa né é é uma história boa eles são dois trambiqueiros com o Adner que é um gênio e o Edu Sterlitz muito bom né e era um filme jovem engraçado eu nunca eu quis me aventurar tentar fazer uma comédia para a garotada e eu me diverti muito assim foi um filme que realmente ele fala dessa coisa dessa coisa do essa coisa do pequeno trambiqueiro e do ingênuo e um que vai usando o outro na verdade o ingênuo também acaba usando o trambiqueiro o trambiqueiro fica independente do ingênuo então uma dupla é improvável que se forma com um mentor que é o escroque maior que é o Stepan que faz o Nelson que é um ator escoladíssimo é um ator escoladíssimo eu acho que para mim eu só chamo ele de Stepan Pede Coelho porque sempre que ele está do lado da gente as coisas dão certo e eu acho que ele é um ator de uma profundidade de uma assertividade muito grande eu tenho muito carinho por esses três meninos o Stepan além de tudo é um sujeito generoso ele cuida da casa dos artistas o retiro dos artistas é um trabalho que ele já faz há muito tempo e eu acho que é um por exemplo o Stepan estourou com 14 anos no Marcelo Zonaçu um gato louco ele é uma figuraça e querido por todo mundo querido e eu vou te falar e aí ele vai ficando mas ele ganha a dança do Faustão não, mas ele tem essa coisa que ele é o eterno é menino gente boa é carinhoso doce e tudo que ele tem de bom em cena ele tem mais ainda com os colegas com o bastidor com a preocupação com as pessoas que estão em volta isso é muito bonito de ver assim no ano que ele ganhou a dança do Faustão eu encontrei ele numa ponte aérea ele estava voltando alguma coisa e eu falei e você está concorrendo e tal vão ganhar você sempre dançou muito não, mas estou ensaiando muito bem e ele ganhou ganhou, é genial é genial é divertido ver isso não, é um cara aplicado talentoso e ele tem ele tem essa coisa do star quality dentro dele de alma ele tem o star quality de alma é um outro ator que tem muito isso no sentido e você usou essa essa comparação essa metáfora para falar do cinema você citou o circo é o Marcos Frota com o circo sim sem dúvida nenhuma ele tem o circo ele mantém o circo eu vou te falar essa coisa do cinema autoral é algo que eu acho muito importante para o país eu acho que é uma poesia dentro do audiovisual que tem que ser muito cuidada é uma joia ele não deve ser jogado para o lado porque ele é algo que não dá retorno de bilheteria imediato entende eu acho que tem uma coisa dentro das artes que nem tudo é comercial e se você vai só pelo comercial você está perdido eu acho que o país como identidade perde muito claro não é a função não é assim não é eu acho que tem que ter espaço para todos Chacrinha você fez o teatro e o cinema eu fiz o teatro e o cinema foi uma curiosidade porque eu quando me chamaram para fazer o musical eu a Aniela me me convidou e eu nunca tinha pensado em fazer teatro falei teatro muito menos musical mas era o Chacrinha eu falei não é para perder eu fui almoçar com a Aniela e com o Pedro o Bialco escreveu e o Pedro eu falei pô Pedro se fizer eu faço eu não vou falar não para o Chacrinha eu vi o Chacrinha desde que eu estou tomando leite falando mamãe eu estava o Chacrinha lá em casa então é uma coisa que eu cresci com o Chacrinha o Chacrinha morreu em 88 quando eu fiz 18 anos então para mim foi uma figura icônica pop brasileira que estava na minha veia e eu tinha muito pouco conhecimento sobre ele aí o Pedro chamou o Pedro e o Rodrigo Nogueira escreveram e foi uma pesquisa de entrar naquele mundo entender o passado do Chacrinha como é que ele chegou lá viajar para os programas de rádio me conta uma coisa para os programas de auditório alguém cerceou alguma coisa da família nada nada a gente não teve nada a gente teve uma a gente teve uma o Chacrinha parece que teve uns namoros assim mas isso assim a gente não foi muito a fundo nisso na verdade fica em aberto a questão da Clara Nunes é a Clara Nunes ela está totalmente em aberto ali aquilo pode ter acontecido como pode não ter acontecido obviamente deve ter acontecido mas também se não aconteceu ele nega mas ali está colocado o As de Moreira que dirigiu o programa durante anos diz que ele negava muito bem negado pois é mas o filme também não nega e ao mesmo tempo não afirma então aquilo ali eu acho que está muito condizente com a situação como ela era a gente não diz que não não diz que sim não é Chapa Branca então assim eu vi que a briga com o Boni o Boni ficou emocionado o Boni adorou o espetáculo o espetáculo tem o espetáculo também o Boni foi muito legal porque ele foi ver o ensaio depois foi comer ele conversou bastante sobre o que ele tinha achado foi dando inputs e foi um grande parceiro também no filme então assim foi um consultor o cara que viu aquilo tudo acontecer sim o cara que participou eles eram compadres totalmente e compadres protagonistas e antagonistas ao mesmo tempo o Boni é um cara que demitiu e recontratou o Chacrini exatamente então tem essa coisa dos dois ali ouvir o Boni foi muito bom para talvez tenha sido a grande fonte de pesquisa viva isenta isenta no sentido de ter vivido mas ser alguém que não tinha nada a se comprometer para dar informações que construíram para criar aquele filme depois da peça é curioso porque teatro literalmente todo mundo estreia todos os dias sim isso eu não tinha ideia de como era isso é maluco e vicia esse negócio a gente sabia que no número tal a paté enlouquecia o final do primeiro ato era uma loucura depois quando entrava as chacretes dando surra de bunda era uma loucura então quando aquilo tudo acontecia a gente ia meio para a coxia porque aquilo ali era quase que uma uma satisfação você vê as coisas funcionando com o público sensacional quando você lança uma obra audiovisual na televisão você não tem ideia da reação no cinema você mal bem consegue ir numa sala ou outra e dar uma olhadinha mas o teatro é ali só ali somente ali o teatro tem umas coisas malucas o Jô Soares uma vez me contou uma história que é típica do teatro mas é o contrário quando ele fazia aqueles monólogos grandes dele tipo todos amam um homem gordo vivo gordo abaixo o regime e tal que era ele um microfone né incrível e ele com uma noção de time e me contou que um desses espetáculos durou tanto 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 tempo que aconteceu a pior coisa que poderia acontecer com o ator e com ele que ele de repente ele percebeu que ele estava fazendo o espetáculo no piloto automático a ponto de ele fazer o espetáculo e começar claro que ele exagerava mas começar a pensar em outras coisas estava fazendo o espetáculo e a declaração do imposto de renda chum que preciso ele disse que um dia ele estava realmente no piloto automático quando teve algum barulho atípico no teatro e ele acordou e não sabia onde ele estava que loucura ele não sabia em que trecho do espetáculo ele estava deu branco ali por causa do barulho sem o barulho ele continuaria ele estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo raciocinando numa zona é muito interessante isso é isso em cena porque uma coisa é você não estar em cena ali você tem que ali você está na presença de todos da plateia te olhando ao vivo coisa do ao vivo é muito assustador é muito fácil Andrucho eu tive um privilégio da minha vida de meio que sem querer dar pra você um pedaço do cara que foi o meu maior amigo funcionou muito como meu pai meu tio meu professor e muito querido que é o André Midani e que virou meu pai também meu irmão eu tinha o privilégio de dar um pouquinho do André e foi aqui na tua casa que vocês se conheciam que a gente se conheceu e muito curioso porque o André virou um pai pra mim também e virou um irmão e a gente ficou muito amigo muito amigo e eu acho que a convivência com o André me ensinou muito e eu acho que ele é um cara fundamental um francês um estrangeiro que entendeu a cultura a música brasileira mais do que nunca assim o cara vai do João Gilberto até o o Brock não é passando por tudo e todo mundo pela mão mesmo no final da vida aqueles espetáculos que ele fazia os inusitados lá na cidade das artes a mangueira com o Fernando Amontidino é sensacional ele realmente foi um foi um dos grandes papos eu tive muitas situações com o André eu conheci o André ele já era muito importante eu tava começando me acompanhou a vida inteira me ensinou a vida inteira teve um momento em que até algumas coisas ele aprendeu comigo você sabe que eu tenho um episódio com o André inesquecível ele já tinha feito a bossa nova já tinha feito coisas excepcionais no México um período fora aí ele fez o tropicalismo aí fez mais não sei o que aí ele viajou ele era o chefão mundial da Warner aí ele tava no Brasil um dia a gente já era muito amigo e ele me convidou pra tomar um drink no final da tarde ele falou olha eu quero te avisar eu sei que você gosta de mim gosta do meu trabalho que eu vou parar porque eu não tenho mais nada pra fazer na música o Fernando você tá louco isso era em que época você lembra? em 1985 280 e pouquinho e aí eu falei foi quando ele pegou o Brock você está louco e eu não admito que você faça isso e ele falou mas eu tenho uma coisa que eu contei pro Vinícius e o Vinícius me pediu que nem repetisse isso que não ia dar certo que a minha história é muito importante eu falei pro Vinícius que o futuro da música brasileira tava no rock and roll e eu quero fazer isso eu falei então faz e aí foi quando ele achou em São Paulo o Titãs o Traja Rigor ele achou todo mundo todo mundo em São Paulo todo mundo no Rio e em Brasília ele foi arregimentando aí ele fez o que ele tinha feito na Poligrã quando ele fez o famoso anúncio que tinha todo mundo na música popular brasileira isso nos anos 70 né e o título era Só Falta o Roberto Carlos é maravilhoso ele tinha todos os outros e tal e aí ele começou a fazer aquilo e o rock explodiu no Brasil de novo outro dia tava aqui sentado no setá Paulinha Toller e todos eles o Jorge qualquer um fala do André é o Patropia Exatamente Chefe Patropia Chefe Patropia e o o chefe que gostava dos artistas permitia tudo eu com o André ainda teve uma outra história que quando eu fui sequestrado ele ia ganhar o prêmio ia receber o prêmio do executivo mais importante da história do disco e ele veio pro Brasil pra saber o que tava acontecendo comigo ficou 53 dias no Brasil negociando né negociando e não recebeu o prêmio dele mas recebeu o amigo de volta recebeu o amigo de volta e esse prêmio é melhor e eu adoro você ter feito a série dele fiz com a Mini Kert fizemos juntos muito bonito foi engraçado eu acho que tá na hora de dar uma redivulgada nela eu acho bom vou te dizer porquê outro dia o melhor na minha opinião o melhor jovem já não tão jovem talento da publicidade brasileira que tá trabalhando em Londres é o Dedé Laurentino que é culto elaborado ele tem inclusive a habilidade de ser um cara que eu adoro o Dedé o Dedé além de tudo ele escreve e desenha esplendidamente eu adoro o Dedé ele é um redator e um diretor de arte numa só pessoa tá fazendo um grande trabalho na Europa num momento muito difícil da publicidade e o Dedé é apaixonado por música quase tanto quanto eu que meu radar social é a música eu entendo a vida a partir da música o Dedé é muito eu tenho tido o privilégio de vez em quando até criar situações do Dedé conhecer pessoas que ele adoraria como Caetano quando esteve em Londres e tal e eu descobri faz 20 dias que o Dedé não tinha vindo eu mandei todos os links pra ele e aí ele assistiu e ficou alucinado é eu mandei os links pela Nanda que a Nanda falou o Dedé tá louco ele não viu aí eu falei não é pra já eu mandei os links foi quando eu falei pra ele que ele não tinha vindo mas ele precisa ser relançado ele foi lançado num lançamento muito limitado foi não tem que relançar porque é muito bom e um bom que fica melhor eu vou te falar foi feito ao longo de 4 anos foram 10 encontros muita calma cada encontro foi planejado com o André quem que ia falar daquele assunto quem eram as pessoas daquele assunto e todos são na casa maravilhosos eu tive o privilégio de estar no o nome é do Vinil ao Download mas o título de coração era na mesa com o Midani porque tinha a Madonna não na cama com não mas era na mesa porque era na mesa da casa dele na sala dele era o nosso título dia só que o André foi do Vinil ao Download mesmo então aliás o André tinha uma característica que eu adorava que ele fazia todo mundo podia fazer o que quisesse desde que fosse o que ele queria já assim e ele conseguia conseguia com uma enorme habilidade teve um episódio quando ele resolveu criar o Rock and Roll São Paulo Rio e tal que ele foi para São Paulo para um jantar e nesse jantar tinha umas pessoas que ele gostava que ele admirava e diversos tipo Glorinha Calil que ele sempre adorou e que é minha comadre e madrinha da Antônia Tomás Soto Corrêa de quem ele era grande amigo e que era o grande homem do Heitor Abril gente de todo tipo eu não sei porque estava em São Paulo nesse momento e estava nesse jantar o Neville de Almeida Figuraça Figuraça e naquele período que o Neville estava ganhando uns dinheiros com filmes com obras do Nelson Rodrigues Sete Gatinhos Dama da Lotação e dava muito dinheiro muito dinheiro porque fazia umas bilheterias bilheterias astronômicas e aí o André todo soltinho estava fazendo Rock and Roll tira uma fita 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 cassete e diz olha eu queria que vocês ouvissem uma coisa aqui e era a gravação do traje de A Gente Somos Inútil Inútil que é uma obra-prima que é uma grande canção e tirando eu aquelas pessoas de entre aspas vanguarda todos odiaram odiaram? todos Glória Calil Tomás Soto Corrêa o Neville todos eu acho que aquele grupo ele estava assim tão com o ponto de vista intelectualizado que saia da MPB sim que teve uma reação parecida mas foi muito corajoso porque quebrou tudo não exato mas teve uma reação parecida quando teve aquelas reações de Bossa Nova com Tropicália Tropicália e eu gostei sinceramente eu achei maravilhoso e eu falei André você dá essa fita pra mim e naquela época o meu amigo Osmar Santos tinha um programa de rádio chamado Balancê que o Faustão era o segundo do programa eu dei pro Osmar a fita e foi a primeira vez que tocou Inútil na rádio não tinha nem Perdidos na noite ainda? não foi antes do Perdidos o Fausto sai de lá pro Perdidos pro Perdidos e não e a loucura é a seguinte não tinha tocado na rádio e em cinco dias era um estouro a música é sensacional e ali e ali veio uma atrás da outra aquele disco do Ultrage é uma obra prima inteira aquele disco do Nós Vamos Invadir Sua Praia é uma obra prima é muito boa é até muito louco eu só acho triste que o Ultrage é uma banda de um disco de um disco e é muito louco quando eu vejo o Roger hoje mas esse é o cara que fez aquilo mas ele é inteligente eu acho que o Roger era um cara muito inteligente muito inteligente mas aquele disco é único aquela configuração mas ele hoje virou um cara inclusive com simpatias não com os bolsonaros é ele era polêmico eu diria assim né mas naquela época ele era irreverência absoluta tinha uma série de shows aqui no Parque Lage e eu me lembro do show do Ultrage ali pra 84 84, 83 foi quando aconteceu e era assim capacidade pra 3 mil pessoas tinham 6 mil pessoas em cima da piscina do Parque Lage lotado com o público o pessoal levava dinheiro ele cantava aquela música dinheiro todo mundo ele tinha que contar de costas porque o pessoal tacava moedazinha de um centavo levavam pilhas e era uma loucura ali ali teve aliás teve uma coisa muito curiosa que o o Brock aparece e de alguma maneira o Raul vai se afundando né é é verdade o Raul que era o cara do Rock que era esse discurso que ele era esse discurso mas que vem do final dos anos 60 né e o Raul é uma tristeza porque nesse mesmo Parque Lage eu vi o público quebrando o Parque Lage porque o Raul não conseguia cantar de bêbada ele morreu quem tentou salvar o Raul foi Marcelo Nova que tinha o Camisa de Venda Marcelo Nova exatamente mas não rolou Andrusha eu não vou se bobear nós dois ficamos conversando aqui a noite inteira uma última coisa lá que eu sou obrigado a te perguntar até porque você com a sua indubitável juventude permite a pergunta claro quais são os planos para o futuro que é depois da manhã né depois de amanhã eu estou fazendo hoje né na verdade eu estou numa quinta temporada de Sob Pressão que vai para o ar que é um sucesso né a quarta está no ar agora estamos filmando a quinta que vai para o ar ano que vem a gente roda o fim que é o livro da Nanda que a gente adaptou para que parou na pandemia eu estava filmando é uma série em dez episódios ela parou e porque se passa nos anos vai dos anos 60 aos anos 90 o fim já tem um tempinho ele parou eu estava filmando exatamente você fez o comercial dirigiu o comercial o fim parou a gente retoma em março eu estou fazendo um projeto com o Gil vão ser 80 anos dele no ano que vem a gente está fazendo uma série documental com a Amazon que a gente já filmou uma boa parte em Araras agora a gente passou três semanas lá filmando durante a pandemia e paralelo a isso estou agora vendo o que surge mais de coisas tenho vontade de fazer um filme estou com umas outras os outros projetos em desenvolvimento mas tudo agora é embrionário tem bastante trabalho já pela frente mera curiosidade por exemplo como é que funciona o critério de julgamento do cliente sob pressão o cliente sob pressão é engraçado porque você diz o cliente cliente de um lado de lá é quem encomenda quem gosta quem não gosta é engraçado que agora o sob pressão ele virou ele quando começou ele vai dar certo agora ele vai ele é quase que um um ser que a gente cuida então assim a gente tem começou com o Jorge Furtado escrevendo aí o Lucas Paraíso assumiu a redação final hoje ele é o o principal roteirista com uma equipe de roteiristas com ele eu tenho uma equipe de diretores comigo a gente tem um elenco fixo que é o Júlio Andrade Amarjo Erestiano Drica Moraes Davi Júnior enfim uma série de Pablo Sanabi o Bruno Garcia então são atores do elenco fixo e em cada temporada rodam pelo menos 100 a 120 atores porque cada episódio tem as tramas do episódio e para mim está sendo uma experiência muito maravilhosa de trabalhar com a quantidade de atores que eu jamais conheceria está trabalhando com eu acho que foi o projeto mais importante que aconteceu em termos autorais de sucesso e de realização profissional porque a gente está conseguindo fazer entretenimento falar de uma condição social de um problema social de uma questão social mais do que um problema e tem uma grande curiosidade no seu impressão que aí qualquer cliente ama é o seguinte qualquer história pode entrar dentro daquela ambulância a ambulância chega na emergência é verdade com qualquer coisa então a ambulância chega com uma história que dispensa prólogo então você tem o arco longo que são a historinha daqueles médicos entre eles Paranau mas cada episódio tem uma história que pode ser uma bomba tônica um gatinho no telhado um problema sexual um problema social um problema de saúde 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 então assim o que entra pela eu acho que a grande barato do sob pressão no sentido do resultado é que você consegue trazer uma conversa com a sociedade através de um produto totalmente popular que a gente não tinha certeza mas eu não sabia que ia ser popular e trazendo questões das mais amplas gamas e matizes possíveis dentro das ambulâncias que eles chegam qual é a média de audiência dele? cara a gente está fazendo dá uma média de 20 21 isso significa quantos milhões de pessoas? umas 30 35 milhões de pessoas assistindo o que para você fazer com o cinema? com o cinema o que eu tenho que fazer é 10 eutuines e eu não chego lá é uma loucura sensacional eu estou falando disso em um episódio o alcance de uma temporada com o que cada um viu impressionante porque a televisão o cara às vezes vê um pedaço para mas você está ali tocando e foi uma experiência muito louca porque eu que sempre quis fazer cinema eu acabei levando de alguma maneira minha experiência cinematográfica o que eu ganhei na publicidade o que eu ganhei nos documentários para fazer uma série de televisão independente em coprodução com a Globo com a Conspiração mas que é um produto que a gente não faz dentro do Projac a gente faz com eles e nós aprendemos com a Globo e a Globo aprende com a gente que é a troca bacana nós aprendemos com todos e todos aprendem conosco está tudo certo isso aí eu acho que é a coisa mais legal do jogo então assim o grande cliente é o próprio sobrepressão a hora que ele entrar no piloto automático como você falou da história do jogo ele acabou é verdade então assim não tem eu fico nervoso eu vou filmar eu estava filmando semana passada super nervoso aí agora eu tinha um episódio muito difícil aí acalmou eu tenho que estar lá às cinco e meia da manhã no domingo para filmar eu no sábado à noite eu fico nervoso eu não consigo não ficar nervoso antes de executar depois que acaba você vai para a ilha de edição tem um lado muito prazeroso mas o ato de porque é muita depois o ato de filmar o Aston é assim é uma ideia que teve sido um papel que está na sua batuta ali para executar aquela orquestra que ela vai ficar congelada e você não pode voltar lá para fazer né então isso aí é algo muito agora eu acho o seguinte que tem duas coisas que são fundamentais o dia que você deixar de ficar nervoso antes de fazer é igualzinho o dia que os bons profissionais perdem uma coisa que eu chamo de inveja saudável que é aquela coisa de por que que não fui eu que fiz isso e o deixar de ficar nervoso também é um signo assim de deixou de ficar nervoso está na hora de parar é fudeu desculpa o português mas é isso mesmo e realmente você quando você olha uma coisa boa e você fala eu queria ter feito isso é porque você está adorando aquilo é o sentimento nobre da inveja é a inveja saudável eu costumo falar o sentimento nobre da inveja que é a inveja saudável é a mesma coisa deixa eu te contar para a gente terminar parabéns por esse trabalho que está sensacional todo mundo adora e tal só para o pessoal dar um pouquinho de risada brasileira precisando ficar um pouco mais feliz de contar uma bela história de ambulância contem-me do Rio de Janeiro quando eu comecei a trabalhar em publicidade o Rio de Janeiro ainda era uma praça onde existiam agências muito importantes particularmente MPM pelo volume gigantesca ela era gigantesca porque MPM até tinha uma coisa que era um folclore os donos da MPM eram uns gaúchos eu nunca trabalhei com eles eu conheci só o folclore conheci as pessoas depois que eles eram como gaúchos meio aparentados do Jango Goulart e por outro lado eles jogavam vôlei com alguns dos militares da revolução de 64 e eles tinham as contas do governo o Banco do Brasil isso e aquilo era uma agência muito grande e a outra agência grande no Rio de Janeiro que era uma agência talentosa era a Denison Publicidade Denison lembra a Denison tinha um sócio paulista que era o Sepp Bandereck um artista plástico e o principal sócio carioca era o Oriovaldo Vargas um homem de negócios na verdade não era um criador de publicidade muito simpático muito simpático encantador que ia visitar os clientes de São Paulo uma vez por semana e morria de medo de avião ele tinha pavor de avião Oriovaldo Vargas além de ser um cara muito simpático ele frequentava bares como Antônios que era o Barna Roda outros em janeiro bebia muito uísque tinha uns amigos bebedores de uísque e tal e por causa do medo de avião ele teve uma ideia ele comprou uma ambulância com sirene com tudo a parte de trás da ambulância que vem vazia para pôr a maca ele transformou num lindo bar sensacional e ele semanalmente ia com a sirene aberta a 200 por hora pela Via Dutra para São Paulo sensacional bebendo com seus amigos uma viagem que eles nem reparavam nem sentiam era mais rápido que o Eletra até ir ao aeroporto isso aquilo parece inclusive que ele criou um sistema acústico para a ambulância a sirene ser só para fora a sirene ser para fora e tal a ambulância é um requinte total sensacional nessa época isso durou dizem os frequentadores da ambulância mais de um ano até que eles se hospedavam que eles iam para ficar um dia no melhor hotel de São Paulo que era na época o hotel Jaraguá que ficava na rua Martins Fontes do lado da redação do estado de São Paulo e o Jornal da Tarde uma dessas idas eles vêm em boca no hotel Jaraguá vem os caras abrem a porta de trás vem o fotógrafo do Estadão e fotógrafo e aí acabou venderam a ambulância acabou com a ambulância obrigado seu Washington obrigadíssimo uma honra um prazer estar contigo obrigado você